Deixa eu te chamar de meu amor, joga pra cima lá no bidete Canal Foco O surdo tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama e sei de dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica baba quando eu derve na novinha Solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz combina Vou tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz combina Vou tá ligada que tu pode ser só minha O surdo tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama e sei de dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica baba quando eu derve na novinha Se você sabe, solta a voz aí, vai E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Cadê o gringinho da solteira? Canal Forró Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria, que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria, que eu não vou mudar Mas só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não quero vir E porra nenhuma, tu tava na época, que eu não preciso E porra nenhuma, tu tava na época, que eu não preciso Porra nenhuma luta para renovar Porra nenhuma luta para renovar Tamo junto Chama mãe Mas ela fala que eu não presto E o coxo da cachorrada E minha vida é portaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto E o coxo da cachorrada E minha vida é portaria Mas eu não vou mudar Mas só que onde eu tava em casa E ela fala que eu não Quero abrir Porra nenhuma luta para renovar Porra nenhuma luta para renovar Porra nenhuma luta para renovar Embaçada que você disse Querendo me envolver Fui pra sua casa Que quer de você E acha que eu só trouxe a hora Viva minha cara Porra nenhuma luta para renovar 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 E aí Simbora aloha no beat Balança vai Aloha isso é novo Canal Forra Vitória Light Aí Tudo sabendo que eu queria que nós desse certo Mas a randorinha Cê sabe que não faz Cê sabe que não faz Que o vento desgirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí É que lança na boca da perna Deixe ela Tá com o olhar do carro pra sentar Na peça dos cria da boca que vive a vida Vai ter lá no beat Balança vai Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Joga pra cima Vai Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu caducado Vou chozinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu caducado Fala pro leite Balança vai Balança aí Fala o bopo e metro vai Tudo sabendo que eu queria que nós desse certo Mas a randorinha só cê sabe que não faz Se quiser tô desgirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí É que lança na boca da perna Deixe ela Bolhada Do carro pra sentar Na peça dos cria da boca que vive a vida Do que ela quer Tá com o bopo e metro só pra tu lembrar de mim Deu caducado Gostuzinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu caducado Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu caducado Balança mais uma Canal Forró Abre o jogo, acabou Pra que escondesse com o seu amor E eu confiei E eu confiei E entrei E o coração e você machucou Noite do meu lado de mim Deu caducado Obrigado Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que escondesse com o seu amor E eu confiei, me entrei Meu coração em você masco Foi que do meu lado de mim Deu caducado Foi que do meu lado de mim Deu caducado Mas como eu pude cair Nessa passagem Balança aí, vai E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado E aí Solta a voz, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado E o quê? Quero ouvir só vocês assim, vai E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Balança aí, vai Balança aí Balança aí Balança aí, vai Balança aí, vai Oh Ai, DJ Lohan, não para não, vai De ir pra casa, faz barulho, aê Joga a cena e grita, pô E faz o sinal de dar amizade E deixa o time de gelado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o playboy vai analisar Deixa o time de gelado, puxa a miga e vem dançar E mostra tudo que cê sabe que o playboy vai te matar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tivermos desdressada E se tivermos desdressada Eu tô ligada em você Balança a bunda agora e eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda e eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda e eu quero ver você mexer E deixa timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Faça tudo que cê sabe, o playboy vai abraçar E deixa timidez de lado, puxa a miga e vem dançar E faça tudo que cê sabe, o playboy vai te enganar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muita tensada, pode dançar E se tiver muita tensada, pode dançar Eu tô confiado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Se o Baron other could catch, catch me on the list Canal الله Tanta coisa pra acontecer de novo Eu acho que eu me perdi no teu jogo E não tem como nem ir pra mim tanto Fazer pra mim tanto E o bota curte o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando O bota curte o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando Vem sarrando Tanta coisa pra acontecer de novo E não tem como nem ir pra mim tanto Fazer pra mim tanto E o bota curte o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando Vem sarrando Eu vou bota curte o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando Vem sarrando Vem sarrando, vai! O nome dela é Raíssa Lopes Baixinha Masraba Balança pra cima, vai! Canal Fofo! Gelo no beat! Vem, cara! 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 Tu entrou,ct..? Of wear, coronel! Aviva Vem, cara! Vem, cara! E eu de anfato, ela me chamou A caminho da beca eu vou que vou A cor entra, não abra, boba não começou E o tipo de ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão e agacha Oi! Passando, vai! Faz até o bondado Tchau! Tchau! Cala aí, Maluel Balança aí! Balança, bala! Balança, bala! Balança, bala! Balança, bala! Canal Forro Sapada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou Pro bom de costume Nunca me assomir Mas quando a saudade bater Endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Muita, rapaz, e maldade Aí! Então, menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Piraia, pinada Oi! Toma, pedi, gata Piraia, pinada Vai na vara O beijinho te enlouquece Depois só te alucinada Piraia, pinada Se vai na vara O beijinho te enlouquece Depois só te alucinada Piraia, pinada Piraia, pinada Vamos lançar, vai! Fabada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou E como de costume Nunca me assomir Mas, igual a doação O endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade Faz parte Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Empira e a vida E desce e vai na vara Porque a gente enlouquece Depois só de alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Empira e a vida E desce e vai na vara O beijo te enlouquece Depois só de alucinada Alucinada Balança aí Vitória noite Aí Canal Balança tudo E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro hotel E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro hotel Passa bem pra dar Eu quero ouvir só você Já aí vai Até lá Quem tá solteiro e feliz Balança tudo vai Balança aí E faz o sinais da amizade Eu já entendi o seu recorde Mais uma vez vai Mais uma vez fui usado Da sua parte no cabelo Vem um pouquinho de amor Melhor cortar o mal pelas Antes se deixou com uma cincadez Eu só lamento a gente Eu quero ouvir só vocês Quem sabe solta a voz aí vai Mais uma vez fui usado E vai passar Vai Eu não queria mais Vou te jogar pra cima E vai E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser vir E eu não te servi só pra ir pro hotel E pode me bloquear Só me procura quando resolver E eu não te servi só pra ir pro hotel Mas também Canta aí vai Até lá Pode Cadê o gritinho das solteiras? Balança aí vai E aí E faz o sinais da amizade E lê 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 Tira lá no bicho e balança lá tudo É nóis Vitória, Light e balança lá tudo A Altaí Playboy É Altaí Playboy E cê é Altaí faz o sinal da amizade Canal 4 E cê é Altaí faz o sinal da amizade E cê é Altaí faz o sinal da amizade E cê é Altaí faz o sinal da amizade Bota louca do caralho que tu nunca mais esquece Em plena sexta-feira ouvindo o sol transa reggae Quando ela toma doce a menina enlouquece Tá chapada de baseado e malucona de red Mas pra ficar gostoso Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela sobe E com o filho do lito na boca Balança ela Faz o sininho da amizade Alô, John Produções, evento Alejandro, rapaziada, ô putaria da porra Mais orando o beat Chama na pressão, vai Canal Forró Homem da Luz, vai Chama no movimento, vai Aí Tô me sentindo carinho E nunca mais E nunca mais sorrir Bateu saudade, né, bebê? Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade, vai Saudade da sentada malvada Da quicada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Fala, manda em pé E bota, vai Bota, vai Quero vir mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais E ai, cê bebe, vai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais Fala, sai, vai Tão junto Quem tá solteiro Tira o pé do chão Toma Toma, sai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ai, Julião Chama aí, vai Tô me sentindo carente E nunca mais te ligo Bateu saudade, bebê, vai Bateu saudade da gente No quarto Bota no teu saudade Saudade Aí Gostosinha demais Fiz saudade da Tava saliente Falando em pé E bota, vai Bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de No meu video você faz Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais Tchau, no beat Eu gosto quando você senta Com essa cara de Maré No meu video você faz Fala errado o show, quando eu tô acerta, aí, ô, só de menino é bom demais, balança lá vai, balança aí, DJ Luando, bitch, toma, ôê Alô, nega, pão de sorte, balança lá vai Aí, vou mandar um papo, é sério de noite, é sério de dia, dá um grito bem alto, quem gosta de putaria, canal forró Balança aí, tira o pé do chão, quem tá solteiro vai, tira o pé do chão, balança aí Aí, 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 aí E aí, o que é que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E aí, vai Igual que tem mais talento, pra quem sabe mais Se prepara E vai, gol Balança aí, galera Simbora, vai Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma , e bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate Olha aqui, ah, o que que é isso? As novinha do baile entrando em profeta É que entre elas tá rolando um atleto E vai começar o Soca, soca, toma, toma, bate, bate Soca, soca, toma e bate, bate com vontade 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 E bate, bate com vontade Daqui a pouco a gente volta pra putaria Escuta aí, pai Oi E quando eu percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? Mas a culpa foi minha de tantas vezes Vendi, te enganei demais Por isso o tempo eu vim E sem você do lado Canta aí, vai E então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com minha vida de ex E então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com minha vida de ex Sem você E sem você do lado Tartuleado E então faz assim Balança aí E quando eu percebi que estava abandonado E ao te ver passando com aquele otário E ao te ver passando com aquele otário E será que já tá fazendo amor com ele? Mas a culpa foi minha de tantas vezes Vendi, te enganei demais Mas por isso o tempo eu vim E ele não percebi que eu vou cuidar de mim E ao te ver passando com aquele otário E ao te ver passando com ele que eu vou cuidar de mim Foi sem ser tudo que a gente fez Estou me acostumando com o minhar E sendo cedulado Tá tudo errado E então faz assim Faz assim Tem amores na vida Que não sopra a vida FB Moral Produções Que o fim nem passe Até que o belo dia E esse dia chega Chega chamado pelo homem Que chamou de amor É a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso Infeliz vem de novo Vim De não te incomover Qual o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida E seja um livramento De não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Se for assim Se segue sendo Eu quero ver vocês Mas a maior saudade Mas a maior saudade Mas a maior saudade E de todos os tempos Passa aí Tem amores na vida Que não sopra a vida Vai se escasar e você Somos a prova viva Tem começo Mas tem começo Que o fim nem passa Na cabeça Até Até que o belo dia Esse dia chega 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 chamado pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso E o nosso pra sempre Feliz vem de domingo Apesar de não te incomover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Se o fornece Se segue cego Mas a maior saudade Mas a maior saudade E de todos os tempos A maior saudade E de todos os tempos E aí E aí E aí